Fala aí galera, beleza? Com o Pregan 6 mais um vídeo e dessa vez Bom galera, tô trazendo pra vocês mais um episódio aqui Da nossa série de Disney Infinity Notícias Disney Notícias Bom galera, o primeiro episódio saiu ontem, ok? Se você não viu vai aparecer uma imagenzinha aí na tela Você clica nela, ok? Pra você ir pro vídeo, caso você esteja no celular ou tablet Vai ter o link na descrição do primeiro vídeo, ok? Bom, no primeiro vídeo foi muito polêmico Nos comentários, porque eu falei, ó Vai ter um novo jogo da Disney, que é o Disney 2.0 E tal E aí muita gente escreveu nos comentários Falando assim Ah não Cooper, não vai ser um jogo novo, vai ser uma atualização Só, só vai Muita gente falou que vai ser só uma atualização Aí eu fui atrás, né? Porque realmente eu não tinha pesquisado tanto Só tinha visto esse trailer e tal E aí eu achei umas evidências que mostram que Tem chance de ser Ou também tem mais chance De ser um novo jogo mesmo, ok? Qualquer coisa vocês botam aí embaixo Alguma fonte Bom, a imagem aí que vocês estão vendo São as fontes que eu peguei Estão aí, de onde eu tirei cada um O primeiro foi do UOL UOL Games O segundo foi do Nerdspot E o último foi do Disney Infinity Fans Ok? Bom, o UOL diz o seguinte Seguindo alguns rumores lançados no começo deste ano A Disney estaria planejando lançar uma versão Infinity Dos personagens de Star Wars e da Marvel Hoje a empresa divulgou um vídeo revelando O Disney Infinity 2.0 Uma aparente continuação do primeiro jogo da empresa Mas com um adicional de personagens da Marvel O vídeo mostra os conhecidos personagens da Disney E no jogo o escudo do Capitão América Beleza Então aí fala O UOL apenas confirma que Tenha possivelmente um segundo jogo Mas não fala nada Se vai ser mesmo Vai ser uma atualização Isso aí só dá pra uma ênfase E também fala sobre os personagens de Star Wars Que eu já vou falar pra vocês, ok? Que muita gente também comentou No Nerdspot fala o seguinte É isso mesmo Personagens da Disney e da Marvel estarão em um mesmo jogo Foi liberado um teaser do Disney Infinity 2.0 Edition Onde mostra que novos personagens estão a caminho E são personagens da Marvel Pelo menos temos certeza que o Capitão América Está confirmado para o jogo Já que é o seu escudo Quem traz a empolgante notícia Porque no vídeo aparece o escudo do Capitão América Ainda não ficou muito claro Se será um novo jogo Ou uma atualização do já existente Com suportes para novos personagens Porque se fosse uma atualização Você conectaria com a internet Atualizaria E aí lançaria novos bonecos E seu jogo ia ler Porque aí não teria necessidade De ficar comprando um novo jogo Nova plataforma e tal Que seria bem caro Porque 300 reais Seria mais 300 Então... E aí a última notícia Que é do Disney Infinity Fans Que é a que nós mais podemos confiar Porque foi desse canal Desse blog aí Que saiu esse trailer da Disney Foi dali que saiu Ok? Ele foi o primeiro a divulgar Pela Disney Que forneceu a ele Ele foi o primeiro a divulgar E tá aí Remember that Disney Infinity Is a platform Edition 2.0 Will be a disk And figures Containing new content For the platform So... Eu vou traduzir pra vocês Lembrando que Disney Infinity É uma plataforma A edição 2.0 Vai ser um disco E... É... Com figuras Assim, tendo um novo conteúdo Para a plataforma Então o que ele tá falando aqui O Disney Infinity O primeiro Disney Infinity Tem a plataforma Seria a base Ok? E a edição 2.0 Vai ser um disco Vendido separadamente E aí vão ter os novos bonecos Então não... Pelo... Segundo esse site Segundo esse blog O Disney Infinity Fans Que seria um canal também No Youtube Que seria o mais confiável Porque ele Que vazou a notícia Tá falando que vai ter um... Vai ser um... Um disco Então ou seja Se for uma atualização Vai ser em disco mesmo Você vai ter que comprar um disco Tipo Ah, esse disco Vai custar 100 reais Em vez de 300 Ok? Porque eu acho muita sacanagem Da... Da Disney fazer isso Porque se for o que esse cara Tá falando aí Pra você... Se você... Ah, eu quero comprar os jogos Esse jogo que tem o da Marvel Eu não quero o primeiro Você não vai conseguir Porque vai ser uma atualização E você vai ter que comprar O primeiro jogo de 300 reais Pra aí poder comprar a atualização Ok? Pelo que ele tá falando aí Você vai ter que comprar sim O disco E aí as figuras vão vir Separadamente Ok? Ah... Então Só pra deixar claro Nós não temos certeza ainda Se vai ser uma atualização Ou não Segundo esse cara Que seria o mais confiável Pelo que eu disse É... Parece que vai ser um jogo mesmo Separado Mas que pode ser uma atualização E aí a próxima imagem Seria os bonecos Do Indiana Jones E do Star Wars Ok? Primeiramente Só pra falar É... No último vídeo Eu falei que Eu não sabia se a Marvel Tinha uma parceria com a Disney Porque... No... No... Lá na... Lá em Orlando Nos parques da Disney Não tem nenhum conteúdo da Marvel E no parque da Universal Tem sim conteúdo da Marvel Por isso que eu achei que Era meio estranho Mas eu fui pesquisar Em 2009 A Disney comprou a Marvel Por 4 bilhões Apenas por 4 bilhões Só 4 bilhões Ok? Então... Sim Ela é dona da Marvel Ok? Tem um pessoal aí falando Nos comentários que É dona Porque tinha um desenho Lá no Disney XD Lá Sei lá Nem sei que canal é esse É... Que tinha um negócio Da... Do Avenger Lá Alguma coisa assim Beleza Aí... Aí nessa imagem Indiana Jones Star Wars Essas imagens Que é do Indiana Jones E do Han Solo Que é o personagem Do Star Wars Que aparece a partir Do filme 4 É... Essas imagens Já tem há muito tempo Desde que lançaram O primeiro jogo Do Disney Infinity Que foi em agosto Dia 18 de agosto Lançou o Disney Infinity Um tempinho depois Já saíram essas imagens Falando que eu ia ter Esses personagens Do Disney Infinity Aí tanto que Analisando a caixinha A caixinha é a mesma coisa Tá... Tá bem feitinha Igualzinho E em cima na direita Tem o simbolozinho Do play set Seria o play set Do Star Wars E o play set Do Indiana Jones Mas galera Vocês não podem acreditar Em tudo que vocês veem Na internet Já teve muita gente Falando Ó... Tem umas imagens aí Que certeza que vai ter A gente não tem certeza Galera A gente não sabe Se essas imagens Tomam muito tempo Qualquer um pode ter feito Eu poderia ter feito E botado na internet Que poderia ter feito Uns mega sumores O cara simplesmente Desenhou o Han Solo E desenhou O Indiana Jones Parecido aí Com o ser humano Do Disney Infinity E botou na caixinha Fez uma caixinha Cara, qualquer editor Muito bom Conseguiria fazer isso aí Ou até médio Eu conseguiria fazer Até com bastante trabalho Porque eu não sou Nada muito bom Nem médio Eu sou bem Precário mesmo As edições não são Mega perfeitas Mas qualquer um Poderia ter feito Então a gente Não pode afirmar Que vai ter ou não Pode ter sim chance Porque vocês sabem Star Wars É da Lucasfilms Lucasfilms Cara, grande empresa Que tem a LucasArts também E a Disney comprou A Lucasfilms E isso eu não gostei Pra ser sincero Eu não gostei E Indiana Jones também É da Disney Ok Então eles podem sim fazer Ou não podem Tem essas imagens Mas não tá nada certo São boatos Ok galera Não dá pra saber Seria muito legal Se tivesse a história De Indiana Jones e Star Wars Porque foram marcantes Na minha vida Tantos filmes Filmes mais Star Wars Do que Indiana Jones Mas os jogos O jogo de Lego Lego Star Wars E Lego Indiana Jones Nossa Como eu jogava Eu lembro que em 2000 E que ano que era? Era 2007 eu acho Era 2007 2007 que eu joguei O Lego Star Wars Que eu lembro que eu fiquei Com catapora Eu fiquei em casa jogando Nossa eu lembro que Foi maravilhoso mano Eu lembro que Marcou muito a minha vida O filme em si O filme é sensacional Do Star Wars A série Eu já assisti várias vezes Nossa Sensacional Se vocês não viram Tem que ver E Indiana Jones também Lego Indiana Jones 1 E Lego Indiana Jones 2 Também foi muito marcante Pra mim Que eu joguei muito Quando era criança Ok E é isso aí Que eu queria falar Pra vocês Ok Bom Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aí Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like Seu favorito Para ajudar a série Qualquer informação Que vocês descobriram Antes de mim Comente aí Pra me ajudar Ok E é isso Eu vou ficando Por aqui Ah E mais uma coisa As fontes Disso aí Do Do UOL Do Nerdspot Do Disney Infinity Fans Da onde eu retirei Esses trechos Dessas informações Vão tá tudo na descrição Pra vocês verem Que não foi nada montado É tudo oficial Ok Então vai tá tudo Na descrição Ok Então é isso Valeu pessoal Falou E fui